oi pessoal aqui é o jacksman estamos aqui com mais um vídeo de galera estamos aqui de volta a parte 2 sobrevivência ao assassino do roblox então você já viu no episódio anterior que eu fiz a parte 2 desse vídeo mas eu quero dizer a parte 1 desse vídeo mas eu voltei aqui com a parte 2 dá pra ver que já estão em jogada aqui dá pra ver não tem que saber onde é desses aqui pra mim oi eu posso ser o benny ice, a granny, o chuck, o jeff, o jennifer, o slingerman, caraca ok ai eu acho que já tá nem demorando demais e não sei que esse pessoal tá mesmo em jogada Um caninho me acabou, né? Eu posso escolher a faca pra eu usar quando for a minha vez? Eu só tenho uma arma. Isso aí só esquimpa a faca. Ah, dá pra agachar e subir. Mas tô vendo que tá demorando demais isso daqui. Gente, eu vou fazer esse vídeo na hora que começar e eu volto com o vídeo. Só uma partida já vai começar, olha só. Olha, pessoal, eu tinha que sair do mapa e entrar de novo. Mas eu escolhi o meu... Aqui a gente escolhe o assassino que queremos. E eu escolhi o Slender. Onde é isso? O Pennywise. Ai, caraca, eu tenho medo. E aí, de qual criatura de terror você tem mais medo? Comenta aí nos comentários. Eu vou seguir meu amigo. Eu tô com maior medo. Eu tô com um item. Nada aqui. Não, eu tô sendo desse jeito o assassino vai nos encontrar. Ai, eu tenho medo muito do assassino. Uma parte de uma garrafa. Um relógio. Opa, isso aqui é bom pra me defender. Ai, o assassino. Ai, não, cara. Ah, eu me matou. Eu me matou. Não, eu me ajude. Eu me ajude. Eu me ajude. Eu te que eu soube. Ai, eu tinha que reviver ele com o meu dinheiro É, pra ajuda pelo meu amigo Ai, não adianta Eu preciso de alguma coisa pra me defender É por isso que nós gostam de se esconder no esgoto Obrigado Ai, tem outro pessoal que tá vivo Ai, caralho Ai, que medo Ai, só falta um minuto pra acabar Ai, só falta um minuto Só falta um minuto pra acabar Uma porta Isso aqui é a saída Ai, se não me enchei Consegui Olha, ganhei uma laranja Olha, ganhei um montão de dinheiro Olha só, que lindo Ainda sou nível 2 Ai, gente, eu adorei tanto Dessa vez eu fosse o assassino Olha só, até que foi legal Agora sim, vamos logo pela partida Ah, já vai escolher quem é o assassino Tomara que seja eu Aí eu posso virar o Slender Ah, de novo? O Penho Ah, mas que droga, né? Vou trocar aqui Vou trocar aqui Não, não me encher Não, não me encher Não me encher Não me encher Não me encher Ah, que droga Aqui, a chão Opa, porra Caralho, tô rico Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu quero sair logo daqui. Quanto tempo eu vou ter que ficar aqui sem fazer nada? Que droga, eu quero que calma logo isso daqui. Será que eu consigo subir aqui? Ah, tem uma pessoa aqui. Ai, que droga. Ai, caraca, eu morri. Ah, não. Que saco. Foi pouco onde eu, quando eu ia vencer. Ai, não é justo isso. Também, também não estava quase vendo nada. Ah, o assassino venceu. O cara venceu. Queria ter saído. Que droga. Que droga. Ah, essa próxima, da próxima vez. E o que você, o assassino? Por favor. Por favor, só me escolhe. Por favor, só me escolhe. Por favor, só me escolhe. Por favor, só me escolhe o assassino. Ah, não vou ser o assassino Nunca vi esse daí Mas parece bizarro Não, não vou ser Vamos lá. O assassino deve estar lá. O assassino! Eu vou pra lá ajudar eles. Como eu ajudo? Mãe, como é? Eu não sei como se faz isso. Nossa, eu gastei dinheiro. Se eu pegar esses objetos, eu posso vendê-los. E eu tenho mais dinheiro. Mais pessoas precisam de ajuda. Ai, que droga. Ai, não! O assassino é muito. O assassino é muito. Eu vou ficar aqui até os minutos passarem e a saída liberar. Não sei como aquela saída se libere. Ai, não! Não, 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 não! Troca! Notícia assassina! Ai, não! Jair, Jair! Não, 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 não! Correi. É. Não me dê sorte. Não me dê sorte. Não me dê sorte. Não me dê sorte. Uma outra faca Vou trocar Mas então gente O vídeo foi esse pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixe um like Compartilhe esse vídeo com seus amigos Se inscreve no meu canal Então e tchau